...de cama, malmente eles trocam, tá um absurdo, muito obrigada pela sua atenção e o cartão muito vermelho. É o Hospital da Bahia? Já faliu, quebrou, não paga ninguém. Esse povo não tem vergonha na cara não. Deixa, rapaz. Só tem a fachada, ali é que tá oco, viu? Um absurdo! Ali, perde pro hospital do subúrbio, aposto com quem quiser, só entrar lá. Olha, a dona de casa agora, as pernas tão inchando, dormindo-se, tem que fazer exercício, andar também, ajudar aí, né? Ou então tomar o Vital 500, veja aí. É isso aí, Varela, é hora de falar do Vital 500, o maior sucesso do momento. Só está faltando você comprar o seu. Você pode comprar por telefone e receber em sua casa, na capital, região metropolitana ou no interior. Nós entregamos sem nenhuma taxa de entrega. Então, tome nota do telefone do Vital 500, 3016-0999. Agora, se preferir, você que é aqui da capital, venha nos visitar. Venha até a nossa loja. Nós estamos na Rua Junqueira, Ares 27, Centro, ao lado do Shopping Piedade. O Vital 500 é um complemento alimentar, indicado para quem tem formigamentos, dormências, cãindras noturnas, colesterol e triglicérides altos. E, consequentemente, pressão alta. Se você tem má circulação, dores nas pernas, provocadas por conta de varizes ou pernas inchadas, porque trabalha o dia inteiro sentado ou o dia inteiro em pé. Dê uma ligadinha e compre agora o seu Vital 500. 3016-0999. E não sofra mais com a má circulação do sangue. Chegou o Vital 500. O amigo do nosso coração. 3016-0999. Um abraço do Paulo Drop e do Varela para você, viu, André Curvelo. Sei que você está deixando a prefeitura. Aliás, isso é uma trairagem aí, hein. Eu vou dizer uma coisa para o povo aqui. O André Curvelo é da cota de Geddel. E cada dia que passa, a gente vê que João está enganando o Geddel. E foi Geddel que fez ele prefeito. Fernando Brode está aqui lhe mandando um abraço também, viu. André Curvelo é da cota de Geddel na prefeitura. É um cara correto, querido por toda a imprensa, um menino de ouro. Parabéns, viu, André. E apareça que essa casa é sua. Atenção, hein. Vou mostrar. Aliás, eu queria dizer isso para a torcida do Bahia. Vê o senhor, Álvaro. Você que é Bahia doente. A torcida do Bahia, ao longo desses anos aqui, tem me criticado muito. Tem me chamado de torcedor do Vitória. Eu não sou nem Bahia nem Vitória. Mas eu sou justo. Um time como o Bahia não pode ficar em seguida, em terceira divisão, com a torcida que essa equipe tem. E hoje o Bahia é líder. E eu vou mostrar que a noite, Pituaçu é pequeno. Governador Wagner, o Pituaçu, que o senhor fez com tanto amor, vai ficar pequeno. Da torcida do Bahia hoje, hein. Eu estou dizendo a você, vá cedo, porque vai engarrafar a paralã toda. Essa é a torcida do Bahia, meu amigo. Venece o cartão verde. Agora o esporte. Ó, você hoje de manhã, na Tudo FM, eu fiz uma homenagem a você. Eu contei no olho aqui, deu 30 segundos o seu grito de gol. Isso é quando eu não estou gringando. Que garganta. Cadê meu microfone aí, ó? É assim, eu fecho. Aí vem e fecha o meu ou fecha o seu. É a confusão retada. Aquele gol que eu botei hoje em sua homenagem lá, demonstra que no Brasil tem poucos narradores de bola como você. Você sabe quantos telefonemas eu recebi? Imagine. Uns 20 e tantos telefonemas falando da nossa participação lá no seu programa. É uma pena que você hoje não vai narrar o jogo. Queria dizer ao pessoal da Rádio Sociedade. Toma juízo aí, pô. Esse é o maior narrador do Brasil. É porque eu só posso, eu não posso narrar, tem que ser na base do rodízio. Eu fiz, eu ia sábado. O Silvio, o Ranieri, eu fui buscar o Ranieri em Juazeiro. Eu fui buscar o Tom de Silva em Jiquié. Eu montei essa equipe da rádio, você sabe. É verdade. Eu estava na coordenação. Então, mas você tem que estar em todo grande evento. E hoje tem um grande evento. Vai em Vila Nova, vai parar essa cidade. Pronto. Vamos embora. Faça o rapaz. Assina em tudo, assina embaixo do que você disse. Agora, não posso corroborar com o estatístico aloprado que tem aqui. Um estatístico aloprado chamado senhor Adelso Carvalho. Sim, por quê? O que é que houve com Adelso? Que acabou de me dizer ali que o Bahia tem 10 milhões de torcedores. Isso também é um exagero. Não, talvez tenha no estado todo. Talvez você está certo. Adelso está certo. O Bahia tem 10 milhões de torcedores. Para mim tem mesmo. 10 milhões de torcedores. Tem São Paulo, tem Recife, tem Alagoas, tem o interior da Bahia. Está certo? Você está certo? Não da portuguesa. Tinha mais torcedora do Bahia do que da portuguesa. Você está certo? O Bahia tem 10 milhões de torcedores. O Corinthians prosleado não tem, quanto mais o Bahia 10 milhões. O Flamengo não tem 10 milhões, quanto mais o Bahia. Não exagere não, senhor estatístico. Falta papel para o Ibope para fazer esse censo. Olha, o Bahia joga hoje à noite contra o Vila Nova. E eu vou estar lá vendo o jogo, porque eu quero outro pau em cima desse time goiano aí. O assunto do doping do goleiro René. Eu não digo doping. O assunto do problema, do remédio de René. Porque doping é aquele que cheira e que fuma. Passe o rato aí. O goleiro René se emocionou a falar sobre o caso de doping que está envolvido. No sábado, depois de Deus ter me dado uma das melhores datas da minha vida, foi o nascimento da minha filha. Há seis anos atrás eu tive essa notícia que não vai ter data tão difícil como essa para superar mais. E aí, me avisaram que tinha encontrado essa substância. Eu nem sabia de onde vinha essa substância. René foi flagrado no exame antidoping realizado após o jogo contra a portuguesa. A substância proibida estava em um remédio contra a pressão alta oferecido pela esposa do goleiro para curar uma dor de cabeça. O René nunca deu entrada no departamento médico desde que foi contratado. Então, ele nunca usou nenhum medicamento do clube. Se ele fosse uma pessoa frequentadora, mas ele não é. Então, eu acho que houve inocência do atleta. Houve, talvez, a experiência de outras situações. E eu acredito que isso tudo foi uma fatalidade. O jogador está suspenso preventivamente por 28 dias até ser julgado. E desfalca o Bahia na partida contra o Vila Nova. No jogo de ida entre as duas equipes no primeiro turno, o Bahia goleou por 4 a 0. Uma realidade bem diferente da esperada logo mais à noite em Pitoaçu. Nós vamos estar enfrentando uma equipe que hoje é a melhor equipe do segundo turno. Está lá, lá embaixo, uma equipe que vem com seis vitórias e com quatro vitórias no segundo turno. Então, você está enfrentando uma equipe com muita velocidade, que vem fazendo uma campanha no segundo turno excepcional. Está certo. Eu concordo com você, Márcio. Mas, dentro de casa, quem manda é a gente. Deu um sapé caia lá, não custa nada, não é outro sapé caia aqui. Mas, está certo, eles vêm subindo, evolução. Mas, o Bahia hoje, seu time aí que você armou, porque o pensador está lá no Grêmio. Então, esse time que você, na prática, botou para jogar, esse sim, é o melhor da Série B no momento, que é o líder absoluto. Não tem nada que me adora de Vila Nova. É pau, pau, pau e acabou. Filho de papo, nada de blá, 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 não. É para dar ferro e acabou. E hoje, ingressos esgotados para Pitoaçu. É como Varela disse, paralela vai engarrafar. Ah, Pitoaçu vai ficar pequeno, porque eu me lembro Bahia e Vila Nova, quando o Bahia voltou para a segunda, tinha 100 mil pessoas na Fonte Nova, aí teve aquele desastre, desabou o pé do estádio, aquela confusão. Foi exatamente em Vila Nova, de Goiás. Bahia e Vila Nova. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Dá uma discussão radiofônica aí. Por que esses cronistas que estão vendo o Vitória indo para o Pique, agora descobriram que tem um desfalco lá dentro de 5 milhões do Vitória S.A. Aí tem um dirigente falando do outro. Estava tudo comendo no mesmo prato. Tu tá aí brincando comigo. E sabe o que teve ameaça? Teve ameaça assim, olha. Não jogue da tia-tia no ventilador, porque vai respingar em todo mundo. Porque começaram a dizer aí que o Vitória S.A. era dirigido por Jorginho Sampaio na época. Aí o seu Falcão, que agora é o Homem Forte Alex, deu uma entrevista dizendo que a responsabilidade dos 5 milhões não pagam imposto. O dinheiro sumiu. Falcão tava lá na época? Não. Não? Não, ele foi chamado depois. Ah. Agora o Jorginho pode falar de Alex? Aí diz que é um falando do outro. Calha a boca, seu boca. Alex pode falar de Jorginho? É. Tá todo mundo no mesmo, sabe a farinha do mesmo saco. Vamos cuidar do time que é melhor. Ah, passa o rato, senhor. E o Vitória se prepara para enfrentar o Havaí. Depois de amanhã eu vou fazer esse jogo no Barradão, hein? O time tem problemas. Passa o rato aí. O técnico Ricardo Silva não vai poder contar com o goleiro Viafra, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jovem Lee assume a posição. Anderson Martins, expulso na vitória contra o Atlético Mineiro, também desfalca a equipe. Elkson é dúvida, pois está com o tornozelo muito inchado. O treinador deve promover a volta de Ramon Menezes. Wallace e Ivan Anderson também voltam à equipe. Vitória e Havaí duelam nesta quinta-feira, às nove da noite, no estádio Manuel Barradas. Olha, diga-se de passagem que o Havaí está lá embaixo. É, mas um dia, olha. O Havaí tem um time de qualidade. Está ferido, magoado, que levou um sapeca lá do Grêmio dentro da ressacada. Vitória vem aí a... É um adversário difícil, estou avisando. Mas a Vitória tem que ganhar. Vitória não pode mais perder pontos dentro de casa. Não pode, não tem o direito. Acabou. Eu vou embora, vou embora que eu vou correndo. Já estou saindo agora. Vou almoçar ali com o meu amigo Adelson Carvalho. E depois já vou para Pituaçu. Vai logo, vai cedo. Vou ficar dormindo lá no estacionamento para ver o Bahia ganhar dessa vila velha que vem aí. Olha aqui, um morador de Valéria, Valéria. Aliás, o bairro da Valéria é uma cidade. É uma pequena cidade com mais de 100 mil habitantes. As pessoas lá não têm onde pagar a conta de luz da Coelba. Porque você... A Coelba, por economia, não quer contratar pessoal. Não quer abrir as agências. Um absurdo... Aí você não paga nos bancos. É proibido pagar Coelba nos bancos. Ah, a lotérica de lá não atende. Só tem um supermercado. O povo está pedindo, pelo amor de Deus. Aliás, o ex-governador da Bahia vendeu essa empresa para os espanhóis. E esses galegos estão enchendo a bunda de dinheiro. Atenção agora, acredite se quiser. Moradores de Pirajá, hein? Estão sendo atacados por vacas. Imagina... Imagina você andar e tomar uma chifrada de uma vaca. Bota no ar o Guilherme Santos aí. É sempre assim, Varela. O povo faz a denúncia por telefone, o e-mail. E nós sempre conferimos. Estamos no conjunto Pirajá 1. Opa, aqui está o Jorge. Jorge, qual é o pepino aqui do conjunto? O pepino aqui é essas vacas aí que ficam pelo meio da rua. Peraí, peraí. Vamos mostrar as vacas, Moisés. Olha só quanta vaca que tem por aqui. Olha o gado aqui.